O Panorama Notícias O Panorama Notícias O Panorama Notícias Já virou um evento tradicional O Panorama Notícias Espero que todos os empresários do Panorama Tenham esse desprendimento Que doem O povo daquilo Que eles guardam As suas riquezas O Panorama Notícias Acompanhando tudo o que rola Aqui, dia 12, dia da criança O Panorama Está em festa Os pequenos estão em festa Estão muito alegres Eu conheço uma galinha Galinha é da vizinha Vezinha, magozela e depenada Descena da galinha Vezinha, depenada Galinha, magozela e da vizinha Bota ovos pela sala A galinha, docinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha, magozela Bota ovos pela sala Bota ovos pela sala A galinha, magozela É madrela de rodar A galinha, magozela E volta, volta dois, volta três A galinha, magozela Vira a trombote e volta quatro, volta três A galinha, magozela Bota dez, volta cem, volta mil A galinha, magozela Bota ovos pela sala Bota ovos pela sala Bota o Brasil A galinha, magozela Me fala, bota dez, volta cem, volta mil A galinha, magozela A galinha, magozela Vira o Brasil Os refrigerantes Façam a fila ordenadamente Eu conheço uma galinha, a galinha da vizinha, a matricela e a depenada A galinha, a matricela, a galinha, a matricela da vizinha Bota ovos pela sala do banheiro e na cozinha Já bota, 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 bota A galinha, a matricela, bota ovos sem malhar A galinha, a matricela, é bagrela de borda A galinha, a matricela, bota um e bota dois e bota três A galinha, a matricela, vira com bota e bota quatro e bota três A galinha, a matricela, bota dez e bota cem e bota mil A galinha, a matricela, a matricela, bota ou bota de bota do Brasil A CIDADE NO BRASIL Música E aí Música Meninas, vocês estão gostando da festa? Vocês já comeram o que? Alguidão doce? Alguide pipoca? Eu não comi nada Guaraná? Eu não comi nada Nada ainda? Eu não comi nada Vocês vêm todo ano? Participam todo ano? É a sua primeira vez? A minha não é, a minha é a segunda A segunda vez? Gosta da festa? Obrigado, hein? Quarta vez? Pera aí, onde é que funciona isso aqui? Música 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 A doce é salado, registrado, animado, apariado, olhado, vou pro lado, se quiser voar, se puseu. O que é o que é? O que é o que é mesmo era ir com você Mas já não posso morrar Porque agora eu já vou te divertir Pai com o Zoom Pode fazer sem problema Pai com o Zoom Pode bater sem problema Pai com o Zoom Pai com o Zoom Pode bater sem problema Pai com o Zoom Pode bater sem problema Eu estou filmando. 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 Eu estou filmando.